Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano e esse é o meu canal Rio Pretenso Pelo Mundo. Galera, vou pedindo de antemão que deixem o like, comentem por favor, ajudem no engajamento do vídeo. Esse vídeo eu estou começando bem do interior do Japão. Eu estou em Mukai-shima-cho, aqui faz parte da cidade de Onomichi, província de Hiroshima. E eu resolvi começar esse videozinho por aqui, bem interior, longe dos luminosos, dos neons, das placas, do calor humano, da multidão. Estamos aqui, uma plantação de cebolinha, eu parei a bicicleta ali, bem interior. Pessoal já preparando a terra para plantar, já está esquentando, hoje já amanheceu com 17 graus, agora é 9 da manhã. Bem interior, você só escuta os corvos, de longe, de perto. Um carro ou outro. Um pé de laranja, mexerica, isso. Carregadinho, cai, apodrece, ninguém pega. Se pegar, dá problema, sem a permissão do dono, né? Essa casa aqui, que eu estou filmando. Casa bem tradicional, antiga, né? Essa outra aqui já muda mais o design. Eu vou gravar um pouco aí para vocês de Mukai Shima. Beleza? Continuem comigo aí, até o final do vídeo. Assim é, pessoal, o interior do Japão, tá? O pessoal acha que é só Tóquio, Osaka, Yokohama, Kyoto. Não, o Japão também é composto de várias e pequenas cidadezinhas, vilarejos, tá? Ó, plantações, no fundo ali mais, ó. Esse daqui, ó. Pessoal, tá tremendo um pouco porque eu tô de bicicleta. Tem até uma lancha aqui, ó. Um barco. Com motor e tudo, ó. Ó, eu saí agora Das plantações ali, né? Da roça. Aí aqui uma igreja, tá? Aí aqui o mar, já. Bem tranquilo. O pessoal usa muito essa Essa ciclovia que tem aqui beirando a praia. Muita gente de fora para poder Andar de bicicleta aqui, né? Ciclistas. Não sei se dá para vocês verem. Tem uma ponte vermelha ali, ó. É bem bonito no tempo limpo. Mas é que hoje tá nublado, tá meio embaçado. Mas eu vou ter oportunidade de semana que vem. Até a semana que vem o tempo vai ficar meio assim e chovendo, né? De assim para pior. Olha que bonito. É um lugarzinho bem... Assim. Calmo, tranquilo. Eu vou gravar um pouquinho mais para vocês. O mar aqui é calmo, tá? Porque é muita ilha. Aí quebra um pouco, né? Eu vou depois lá naquela ponte vermelha. É que não dá para vocês verem na câmera. Mas tem uma outra ponte branca maior, bem maior que aquela, atrás dela, lá no fundo. Uma curiosidade, ó. Na igreja ali tá escrito Yesu. Para muitos japoneses, se você perguntar o que é... Se conhece, se sabe o que é Yesu, ele vai achar que é do inglês Yes. Mas não. É Jesus, tá? Uma coisa que já aconteceu comigo de eu perguntar e a pessoa falou para mim. Ah, é do inglês? Porque tudo aqui deles, eles passam para o Catacaná, né? Tudo que é de fora, estrangeiros, palavras e tudo mais. O meu nome, por exemplo, Oliveira, né? Juliano Oliveira. Fica Juliano Oribeira, né? Então, Jesus... É Yesu. Só que o Yes do inglês também é Yesu. Entendeu? Aí fica uma coisa meio confusa. É isso. Eu vou chegar para lá. Vou gravar mais para vocês. Olha o sossego desse lugar. A Calmaria. A Calmaria. Essa marolinha aqui, ó. É que passou um barquinho aqui, um barco pequeno. E está ventando bem pouco. Aqui na época do verão é muito gostoso, viu? Eu já morei nessa região. Eu já morei nessa região, 2003, 2004. Muita praia bem gostosa. Bem gostosa essa região. Não sei se dá para vocês verem lá atrás. Não sei se dá para vocês verem lá atrás. Aqui está muita neblina. Tem uma outra ponte enorme, branca. Agora eu vou chegar lá e mostrar para vocês. Essa região aqui é famosa pelos estaleiros navais, faz navios. É bem famosa. É bastante brasileiro que trabalha com isso. Olha eu aí. E aí Amém. Olha o navio lá, bem grande, ó. Nossa, eu nunca, aliás, eu não me recordo de ter pego dias assim com essa neblina, mas torna-se até bonito, dá um 360 aqui pra vocês, bem devagarzinho. A ponte que eu falei pra vocês, pessoal, tô chegando próximo, já tá ficando visível. Aqui, ó, vocês podem ver que o mar é até mais agitado, porque já pega um certo pedaço de mar aberto. É que é muita ilha aqui, são muitas, várias. Eu vou chegar até lá, mais próxima ponte. Tchau. 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 Parei minha magrela ali Olha que lugar bonito Finalizar logo mais Esse videozinho Aqui de Mukai Shima Mukai Shima Cho Onomiti Shi Hiroshima Ken Pessoal Peço a vocês que Se inscrevam no canal Deixem o like Comentem Isso é muito importante Para o crescimento e engajamento Do canal É de graça pessoal Ajuda eu aí É o que eu peço a vocês E eu vou encerrando Esse video E logo mais Tem mais Fui, obrigado Tchau Até